Alô, Filipe Amorim! Com o pai de coma, toma maldição, ronda barra. Grita, com o pai de coma, tá mais rápido, com o pai de coma. Exclusividade, canal JV Music. Tá sentado, faz placa, placa, minha bota dá placa. Aqui não é só bota e bazaar, porque namorar não pode. Vou sentar, vou te levar, vou te levar, te levar, te levar, te levar, te levar, te levar. Meu Rolex faz chique-taque, é novinha do ti. É posthopoto, P西, com o bem no engajamento. Pode deixar, vai dar, vou te levar, 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 te levar. Pega aqui no meu ouvido, que vou ser mais loura. Soprante um pendant, pegante, pego toda hora. Vamos se não rolar, é dentro e depois estou fora. Tu quer me assumir, não pedides um som depois da pota. Eita, porra! Te vivo! Vai, Renato! Igor, Igor! Catbico! Paquejana de Caruaru! E veja que no meu ouvido que moço é mais forte Só tu não se apegar, te pego toda hora Toma, se não rola, é dentro, depois tô fora Tu quer, nasce um minuto, pide e eu sumo depois da foda Balança as pete, diz, ô! Diz, vai! Diz, vai! Não tem nem saia, então vai, que eu tô deixando Eu sou eu, a galera, que esse canal Não tem nem saia, então vai, que eu tô deixando Canal JV Music O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei Os sonhos que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Mas que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor 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 Que pena, amor